eu lembro de falar para escola assim olha só o que eu escrevi o belo dia seu vida uma virada ele é ótimo e o vídeo da bananeira foi junto dele não faz isso porque que tu possui esse vídeo para ilustrar quem é que vai ler um texto né se a pessoa vê que tem um vídeo de uma pessoa plantando bananeira vamos ver um estúdio de tv de salto alto né que texto é esse né e aí o negócio tomou uma proporção gente assim ó nunca imaginei sabe aquela coisa que tu faz espontânea assim que Geralmente são essas Essas que acontecem O viral, que as pessoas falam Ah, como viralizar? Eu acho que é o orgânico É a forma espontânea, autêntica E aí onde é que foi o vídeo? E aí o vídeo, no outro dia eu tinha a minha Despedida com os meus colegas E daqui a pouco começou a brotar Meu tio me mandando assim, diário de Pernambuco Moça do tempo pede demissão E planta a bananeira do estúdio Já começaram a mexer Na verdade era um vídeo pra ilustrar a minha demissão O meu texto E começaram a... Como se aquilo tivesse ido ao ar Sim, como se fosse no estúdio eu chutei o balde mesmo E aí, gente, era assim Minha vida parou, realmente virou de cabeça pra baixo Por uma semana, era Veja me ligando Uol, Folha Dei entrevista pra Jovem Pan, fui pra São Paulo Pra participar do programa da Eliana TV Gazeta E assim eu fui urgente, parou minha vida E assim da... Legenda Adriana Zanotto